Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados, o debate que nos traz aqui hoje é precisamente sobre esse equívoco ou então uma meia-verdade que o Governo quis passar. Mas não deixa de ser engraçado que tenhamos este debate num momento em que a esquerda, como sempre, não quer baixar impostos porque acha que nós temos um país que já é bom de impostos e temos um país que faz sentido em que quem trabalha tenha que pagar para todos os outros e, portanto, o paraíso da esquerda está a começar a acabar. A ideia de que uns quantos têm que trabalhar para sustentar uma classe de outros todos que não fazem nada mas vivem à custa dos nossos impostos. E a esquerda vai querer sempre ter esse modelo. Esse modelo, meus amigos, está a acabar, está a morrer e vai morrer em breve. Da iniciativa liberal também não esperávamos mais. A iniciativa liberal todos os dias, todos os anos diz a mesma coisa. Mas hoje teve graça por isso. Só nós é que nos lembrámos. Só nós. Mas eu estive aqui a ver quem convocou debaixo de agência foi o Partido Socialista, quem chamou o Ministro à Comissão foi o Chega. Ou seja, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, a iniciativa liberal é só uma coisa. É conversa, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, a iniciativa liberal é conversa de café. Ou como é liberal, é conversa de brantos. Assim uma coisa meio liberadoide. Mas estão enganados. Nós estamos aqui hoje para questionar verdadeiramente o Governo. Sr. Ministro, deixe-me dizer-lhe... Tenham calma, tenham calma, tenham calma. Depois, tenham calma. Depois no branco falamos com calma. Sr. Ministro, não devia estar aqui... A Sra. Mariana Mortaga, a Sra. Deputada, já fala também com o tempo. Sr. Ministro, o Sr. Ministro não devia estar aqui hoje, honestamente. Devia estar o Ministro das Finanças. Quem nos poderia responder a isto? Até porque isto nasce de um equívoco que não foi seu. Foi de um Ministro das Finanças que vai à televisão dizer uma coisa ligeiramente diferente do que disse o resto do país. Mas vamos a factos. O PSD tem no seu programa a maior redução fiscal em termos de crescimento económico de que há memória. Ora, a maior redução fiscal de que há memória não pode ser uma redução fiscal de 170 milhões de euros no IRS. Acho que estamos de acordo com isso. E, portanto, temos um bom primeiro passo para o Sr. Ministro poder explicar. Bom, agora vão ser 170 milhões, mas para o ano vão ser não sei quantos milhões. Talvez possa explicar. Mas, disse mais, a proposta de reforma fiscal do PSD. Dizia que era importante devolver de imediato aos portugueses o excesso de receita fiscal cobrada em 2023, através do desagravamento do IRS. E prometeu alocar um valor de 3 mil milhões no total da legislatura. Ora, se eu faço bem contas, e acho que não faço mal, 3 mil milhões ao longo da legislatura daria 750 milhões por ano. Três vezes mais do que os 200 milhões que estão aqui a anunciar. E, portanto, Sr. Ministro, alguma coisa aqui não está bem. Ou o Sr. Ministro nos vem dizer hoje que este ano é assim, mas para o ano é que é. E olha que nós já ouvimos muitas vezes aquela bancada dizer para o ano é que é. Ou então esta redução fiscal não está a funcionar. E esta redução fiscal é, na verdade, se não um embuste, uma mini-verdade do PSD. Mas era importante também dizer o seguinte. É que na proposta de escalões do PSD, para isto ser um debate, e por isso é que não devia ser um debate de urgência, por isso é que isto não devia ser um debate de urgência, o segundo escalão do PSD é de 19%. Neste momento estão em vigor uma taxa de 18% no segundo escalão. O PSD tem no seu terceiro escalão uma medida de 23,5%. Neste momento é 23%. Meus amigos, temos que nos entender. Nós não podemos estar a propor descidas que aqueles senhores já fizeram e já concretizaram. Portanto, se querem desagravar, desabarrar o socialismo... Vou terminar, Sr. Presidente. Se querem desabarrar o socialismo, não podemos governar ao lado, da mesma forma e com os mesmos critérios daqueles senhores. Tem que cortar o socialismo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí